Vamos agora voltar a falar ao vivo com a Gorete Santos, que está em outro ponto do Terezinha Shopping, já para mostrar aí a movimentação para o Congresso das Cidades, já últimos detalhes sendo acertados aí, né Gorete? 15 horas, 3 da tarde a gente começa, é com você Gorete. Contagem regressiva, viu Neyara? Que ao fundo também tem o espaço do Sebrae, né? Um grande parceiro do Congresso das Cidades. E a gente vai continuar falando a respeito desse protagonismo feminino, porque, assim como você Neyara, né, que está coordenando esse espaço, a gente está aqui com a Adriana Araújo, que ela é gestora de projetos e encabeçou, junto com a Neyara, todo esse espaço que foi dedicado para a comunicação e empreendedorismo feminino. Muitos espaços, dois de palestra, mas também espaços de convivência. O que essas mulheres todas vão encontrar aqui no Congresso das Cidades? Adriana, bom dia. Bom dia. Bom, as mulheres vão encontrar nesse espaço uma grande oportunidade de desenvolver a comunicação. Eu poderia dizer, elas vão encontrar a oportunidade de expandir a comunicação. Os espaços, eles estão divididos em comunicação pessoal e comunicação emocional. São espaços de fala, de troca, de palestras. No comunicação pessoal, elas vão aprender a comunicação do que é verbal e do que é não verbal. Por exemplo, o que a gente faz para apresentar, para se apresentar bem? O que a gente faz com as mãos na hora de falar? Coisas assim como dica, como acertar dentro de um cerimonial. Na comunicação não verbal, é aquilo que é comunicado através da nossa imagem, através da... vai ter uma... muitas dicas de moda executiva, porque o nosso corpo fala e a maneira como a gente se apresenta também. No comunicação emocional, elas vão ter a experiência de conversar sobre sentimentos, pensamentos. Por exemplo, como lidar com a culpa de estarmos tão ocupadas, né? Porque as mulheres hoje trabalham, aí quando chegam em casa, agora eu vou para a terceira jornada, para a quarta jornada. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre comunicação positiva no ambiente de trabalho, gestão de conflitos, criatividade. Nos dois espaços de palestra, a programação começa às 15 e vai até às 19 horas. No dia 5, 6 e 7, o espaço está aberto para as pessoas virem, para as mulheres experienciarem, não só experimentarem, mas experienciarem. Por que experienciarem? Porque nós também temos salas de vivência. O que é isso? Além de falar, além de ouvir, elas vão experimentar. Nós vamos ter na sala de vivência de comunicação pessoal um estúdio fotográfico, porque às vezes a gente fica tímido na hora de fotografar, não sabe o que fazer, onde olhar. Então, a gente vai voltar esse olhar para a captação da imagem, né? De forma executiva, para um gestor, direcionado para o gestor. E na sala de comunicação emocional, a vivência é dar uma pausa. Então, a sala chama Pausa e Liderança. Aí, essa eu não vou contar os detalhes. Quem vier vai experimentar uma experiência muito interessante, né? Que é uma meditação, uma orientação. Como é que eu podia chamar? Uma pausa guiada, né? Não vou dar spoiler agora, porque a pessoa tem que vir experimentar, porque realmente ficou bem interessante, essa sala de comunicação emocional. E nessa sala de vivência, a gente lança o movimento da felicidade, né? Porque no fim, se a gente perguntar para você que está em casa, para quem está assistindo agora, o que a gente faz? A gente faz tudo buscando essa felicidade, né? As famílias, principalmente as mulheres, que têm essa habilidade de querer ajeitar a casa, o trabalho. Toda vez a gente está nessa busca da felicidade. Então, é uma sala bem interessante essa vivência. E vai estar palestrando também, vai estar na mesa redonda com a Neyara. Eu quero agradecer, viu, Adriana Araújo, pela sua participação aqui, já trazendo para a gente um pouquinho do espaço da comunicação, do empreendedorismo feminino. E só lembrando, viu, Neyara? As palestras começam às 3 horas da tarde, mas o credenciamento é a partir de 1 hora da tarde de hoje. Portanto, chegue um pouco mais cedo, né? Para conseguir fazer tudo isso com tranquilidade e participar das palestras, não perder nada aqui no Congresso das Cidades, né, Yara?